Boa noite! Deixa eu ver quem tá por aqui. Deixa eu ver quem anda por aqui. Vamos lá! Pessoal chegando pra live. Live desta quinta-feira, dia de TBT. Freitas, Pezini, Rayane, Paulo, Ricardo, Pezini, Arthur, Enia, minha amiga direto de Orlando. Olha, tá internacional essa live. Oi, minha amiga! Tudo bom? Que bom ter você aqui. Bom ter você aqui. André Lindosomei. Eita! Doutor André Fros de Aguilar. Olá, olá! Seja muito bem-vindo! É uma live também jurídica? Quem sabe? Bruno Souza, Danquiela Santos, Drica Lima, Moura Marcelo. Oi! Teu Silva, sou teu fã, linda! Beijo! Jane Borges, Ana Alves, capital das praias. A Bianca, Gianni, nossa Bia. Bem-vinda, Bia! Renata, Luquinha! Ele chegou! Ele chegou! Deixa eu chamar ele pra cá, porque ele é meu amigo. E a gente, já que a gente não se encontra, né? A gente fala por aqui mesmo, já que a gente não faz uma... Oi, Raul! Oi, Raul! Oi! Tudo bom, Luquinha? Como que você tá? Tô ótima, tô melhor agora que você chegou, né? Ai, que saudade de você. Ei, minha tela tá escura, sim. Ah, você não tá usando o filtro do Lucas Souza? Que isso! Conhece? Eu acho que alguma coisa aconteceu com a minha câmera. Deixa eu... Vamos colocar um filtro aqui, alguma coisa. Deixa eu ver se... Então, menino... Algum problema aconteceu. Sua casa, na casa da Jaque... Adivinha! Adivinha! Na casa da sogra... Tô na casa da Jaque. Mozão! Na casa de Mozão! Cadê Mozão? Tá aqui comigo! Mozão tá lá! Amor, abre aí, Branca! Mozão! Oi, minha princesa! A gente... Ai, eu já chorei tanto, te ouvindo! Você fez eu chorar no programa, viu? Chulepe da Raquel! Estamos quites! Estamos quites! Ai, eu já chorei tanto, a maquiagem não era prova d'água! Você tava linda, maravilhosa! Chorando sem chorar! Você tá sempre linda! Será que não é uma briga? Te amo, não é uma briga! Então, ontem a Jaque tava no programa da Luciana, né? O Luquinhas fez uma declaração de amor também pra seu mozão, mano, no programa de ontem da Luciana Gimenez. Ah, gente! Casa Luzão no horário nobre! É, tem que fazer todas! Todas as oportunidades que a gente tiver pra fazer, eu faço, né? Lucas, e você também não parou nesse carnaval, né? Eu sei que a gente sabe que Jaque, ela representa uma escola de samba há alguns anos já, e ela representa muito bem. E é uma época do ano que Jaque não para, porque ela vive muito o carnaval, ela adora o carnaval, ela adora se produzir, sambar, né? E fazer aquele espetáculo dela. E você, como namorado de uma passista maravilhosa que ela é, acompanhou a Jaque em alguns momentos que eu vi. Mas você também tava trabalhando nesse carnaval. O que você fez nesse carnaval? Conta pra gente! Foi só trabalho? Então, Raquelzinha, deixa eu te falar. É uma história longa essa, contada. Você sabe que eu sou muito religioso, né? Eu vi até você fazendo oração. É, religioso não. Eu acredito muito em Deus, e eu sempre faço propósitos com Ele e essas coisas. E eu, durante a nossa primeira roça lá na fazenda, eu sempre conto essa história, eu tinha certeza que eu ia embora. E eu comecei a fazer algumas promessas. E uma delas é que eu não iria curtir o carnaval no Sapucaí. Eita, promessa difícil! Difícil, não. Então, e aí eu peguei, fechei algumas ações pro carnaval. Então, teria que cumprir o trabalho, né? Mas foi só trabalho. Eu fiz só ações de trabalho. Fui lá, fiz ações de trabalho. Fez entrevistas, né, Lucas? E só isso. Só aproveitei só pra trabalho. Fui pro Rio de Janeiro, fui no Baile do Copa. Aí vim pra São Paulo. Fiz uns trabalhos aqui em São Paulo. E depois eu fui pra Curitiba. E aí agora voltei pra São Paulo. Foi três cidades esse meu carnaval. E eu quero saber o seu. Ah, o meu... Deixa eu falar mais um pouquinho do seu. Porque eu quero saber, assim, como paraibano, lá no Paraíba, a gente curte muito carnaval. O carnaval é muito forte. Principalmente o pré-carnaval. A gente tá coladinho ali com Recife e Olinda. Não dá pra competir, entendeu? Então, a gente desenvolveu lá as prévias carnavalescas que estão muito fortes. É uma semana anterior ao carnaval que o povo vai todo pra rua, sabe? Para tudo, a cidade. E o pessoal vive muito aquilo ali. Agora, Curitiba tem essa tradição... Carnaval. Eu quero saber como é que foi a experiência de um curitibano no carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro cubo. Indo, né? Mostrando o que estava acontecendo. Quem estava indo para o baile. Quem estava no baile. Quem não foi. Quem causou. Quem não causou. Me fala um pouquinho como é que é essa experiência. É muito doido pra minha cabeça. Imaginar um curitibano aí no meio do carnaval. E realmente, você falou um fato. Curitiba, eles não têm o hábito de curtir o carnaval de bloco, de trio elétrico. Não tem essa cultura. Na verdade, é muito engraçado porque carnaval é um feriado morto em Curitiba. As pessoas costumam falar isso porque a cidade fica para. As ruas não têm ninguém. É muito tranquilo. E aí, eu fui para o Rio que é a cidade Salvador, Rio, São Paulo. O Rio é um dos melhores carnavais do Brasil, né? E aí, fui para o bloquinho de rua. Foi ter essa... Mas que foi um assédio esse repórter. Foi ter... Repórter famoso, né? Então, fui ter essa experiência no bloquinho de rua. Foi bem legal porque a gente está numa fase, né, Raquel? Que a gente está aproveitando muito o carinho das pessoas. E a gente está recebendo muito o carinho das pessoas. Então, recebi muito o carinho das pessoas. As pessoas estavam muito doidas. Teve vídeo que eu não consegui postar. A galera aproveita para chutar o balde mesmo, né? No carnaval. E aí, foi uma experiência bem diferente. Foi legal. A parte policial, a gente cobre o judiciário. A gente é com a gente. Então, eu cobri muito o carnaval como repórter. Sério, Raquel? É, muito, muito carnaval. Se eu jogar no YouTube, eu consigo conferir algumas coisas? Eu não sei se... Nessa época, se gravavam coisas para jogar no YouTube, se a gente... A gente mal tinha, assim, um arquivo. Na verdade, as televisões locais lutavam com essa falta de infraestrutura, né? Para ter um arquivo. Eu não sei se dá para capturar alguma coisa. Eu até queria que as televisões onde eu trabalhei, a filiada da Record, a filiada da Globo, onde eu trabalhei como repórter, se elas pudessem capturar algumas imagens dessas. Mas eu cobri esses carnavais, sim. E teve um bloco, tem bloco ainda, que é muito famoso lá na minha cidade, que chama Cafuçu. Que é uma palavra que a nossa colega lá de confinamento usou para desqualificar o nosso WL. E Cafuçu, no Nordeste, é uma pessoa brega, é uma pessoa de mau gosto, sabe? Então, assim, fizeram esse bloco do Cafuçu e aí é o bloco em que todo mundo se transforma. Todo mundo veste uma roupa horrorosa, faz uma maquiagem tétrica, assim, e acessórios horríveis, nada combinando e faz aquela voz, sabe? Aquela voz tacanha, sabe? É uma coisa horrenda, assim. É um desfile de horrores. E eu fui lá cobrir o Cafuçu e foi uma vez que eu me diverti muito. Foi uma das matérias quando eu mais me diverti, porque eu fazendo lá a entrevista com eles, o que a gente pode fazer? Como a pessoa se torna um Cafuçu? Por exemplo, eu acho que eu não combino com vocês, mas como é que eu podia me tornar um Cafuçu? E aí o pessoal começou a me vestir de Cafuçu. Colocou um chapéu, colocou uma echarpe, outro fez a maquiar. Enfim, eu fiquei horrível e acabei terminando a matéria toda montada de Cafuçu. Mas, finalmente, o repórter que vai para a rua, ele tem que manter um pouco, né? Da sua postura jornalística. E, antigamente, né? Hoje em dia, não sei. Hoje em dia, a gente, sabe, entra na folia, o pessoal entra na folia mesmo. Mas a gente que tinha o The Day After, né? Que no dia seguinte ia ter que estar na Câmara dos Vereadores. Aí eu fui convidada para vir para São Paulo. Mas sobre isso eu falei, né? Meio que para justificar por que eu não fui para o Carnaval esse ano também, né, Luquinha? Porque eu não estava trabalhando, né? E eu fui para João Pessoa, estava em João Pessoa, fui reencontrar ali meus amigos. Eu precisava muito disso para começar o ano, assim, cheia de gás, cheia de energia. Cheia de conectar, né? Pois é. Então eu fui buscar um pouco dessa minha energia que eu encontro, sabe? Dessas coisas boas que eu encontro sempre na minha terra entre os meus. Então eu não brinquei. Carnaval, não olhei nada. Até... Desculpa te interromper. Até porque você foi para a região onde você morava para pegar essa força, essa energia para começar o ano porque você entrou numa fase muito diferente na sua vida, né, Rara? Muito. Você está... Muito bem. E assim, eu acho que... Desculpa falar sobre a idade, mas eu sempre costumo falar sobre a sua idade. E você está sendo muito corajosa. coragem é seu segundo nome porque você está enfrentando outra parte, assim, se descobrindo novas... Descobrindo novas coisas. E eu sempre gosto de saber como que está sendo esse momento. Desculpa, eu sei que você ia perguntar para mim, mas eu gosto de perguntar. Você sabe que eu só fico fazendo pergunta para você. Você é um ótimo entrevistador, Lucas. Você é um ótimo entrevistador. Você tem sempre perguntas pertinentes. Pessoal da live, vocês não sabem. A Raquel, ela fica comigo. Eu fico fazendo milhões de perguntas porque ela é o conhecimento em pessoas. Eu... O conhecimento em pessoas. Eu gosto de extrair todo o conhecimento dela, cara. E aí eu fico perguntando. Mas eu acho que a gente tem sempre que ter essa coragem, Lucas, para recomeçar, sabe? O mundo está sempre acabando para alguns e recomeçando para outros. Depende da sua visão de mundo, né? De como é que você vai olhar para as suas perdas. Eu acho que algumas coisas que eu... Alguns caminhos que eu trilhei foi justamente por falta de outros caminhos. E aí eu busquei. O próprio jornalismo foi um desses caminhos, né? Eu acabei trilhando, acabei fazendo um concurso para repórter porque eu trabalhava no Tribunal de Justiça, meu salário ficou congelado, eu tinha prestação de apartamento para pagar, eu tinha conta para pagar, não conseguia. E eu falei, vou fazer esse concurso aí, não quero saber, eu preciso trabalhar. Então, não foi uma coisa assim, ah, eu adoro televisão, eu quero me ver na televisão e tal. Não, foi necessidade mesmo, pagar as contas. E com outras coisas na minha vida, eu fui levada também pela necessidade de me reinventar. E assim, novamente, né? Eu entrei na fazenda também por uma necessidade de me reinventar. E aí, e a vida é isso. Como você falou das experiências, né? Que você gosta de também, de ter experiências diferentes, como o carnaval foi para você uma experiência diferente. Eu acho que, para mim, a vida vale sempre a pena quando eu tenho algo novo para experimentar. então, eu fico feliz em encontrar dentro de mim essa coragem para fazer alguma coisa nova, mesmo aos 50 anos, né? Eu completei 50 anos, por mais que as pessoas digam, ah, não parece, mas tenho cinquentinha aqui sem filtro, né? Eu não consegui colocar os filtros do mundo. Cinquentinha a mais bonita do Brasil. Gente, vocês têm que conhecer a Raquel pessoalmente, ela é linda. Você é suspeita porque você gosta de ler. Mas deixa eu te falar. E a vida é isso, né? Eu, pô, a gente não precisa ser jornalista a vida toda. Exemplo, eu também, eu não preciso ser militar a vida toda. Eu tive uma experiência, pronto, encerrou, encerrou o ciclo bem e está tudo certo. É uma vida, a gente tem que ter novas experiências o tempo todo. Exemplo, a Xuxa. A Xuxa não foi cantora, não foi apresentadora, atualmente ela está trabalhando como influenciadora e, assim, todo momento ela se modernizando como artista, né? Eu acho que eu acho artista, desculpa. E não, e que legal que você é uma pessoa tão carismática e o Brasil todo te abraçou. Aonde, e te falar, às vezes a gente não conversa, acaba não trocando mensagem, mas as pessoas sempre quando me veem na rua passam assim e falam Lucas, manda um beijo para a Raquel, manda um beijo para a Raquel, eu amo a Raquel, a Raquel era maravilhosa, eu amava a Raquel. Então, você, você tem um carinho tão grande das pessoas. Eu fico, eu fico muito feliz por esse abraço aí das pessoas. A gente estava falando, você estava falando aí sobre o artista, né? A justa que era atriz, modelo e que foi apresentadora e apresentou o programa infantil, o programa para adulto, o programa para jovem, hoje ela é influenciadora. É porque eu acho que o artista, e eu acho que tem algo de artístico dentro de nós também, o artista é sempre um ser inquieto, é sempre um ser que quer experimentar, que quer buscar coisas novas. Então, acho que essa sementinha da arte está dentro da gente, né? Acho que está dentro de cada um e acho que a gente tem que, a gente tem não, né? Quem quer, né? Quem quer, pode e deve acreditar nessa, nessa voz que fala dentro da gente, que manda a gente buscar outras coisas, manda a gente desenvolver outras, outras, outras facetas da gente, né? Você, por exemplo... Eu lembro, eu estava lendo um livro que falava sobre isso, só que eu perdi ele no aeroporto. E eu, que raiva! Mas uma das minhas inspirações de buscar conteúdo foi conviver contigo, sabia? Que me despertou o negócio assim, gente, eu preciso voltar a ler, eu preciso voltar a estudar, eu tenho que ter essa necessidade, sabe? E aí foi através de você. Desculpa eu ter interrompido. Outra pergunta, você gostou do livro? Você chegou a ler o livro lá? Então, eu comecei a ler. Só que aí eu viajei para João Pessoa, deixei tudo aqui. Na verdade, eu pensei que eu ia trabalhar. Eu levei até o meu o meu tablet, porque eu levei para trabalhar. Chegando no hotel, eu coloquei o tablet dentro do da... do cofre. Eu só abri o cofre no último dia que eu fui fazer a mala para voltar. Então, nem trabalhei. Na verdade, eu tive tempo de fazer foi nada. só de amiga em amiga, amiga em amigo, assim, um me pegava para tomar café, outro para almoçar, outro para jantar, e eu já chegava em casa no hotel tarde. E era assim, foi assim, dia após dia, e isso não me cansou. É incrível como eu precisava estar em contato com essas pessoas que são amigas que sempre fizeram parte da minha vida. Estão comigo desde... Algumas vezes na infância, outras desde a adolescência. Nós temos um vínculo muito forte, muito forte mesmo. E apesar de cada uma ter trilhado um caminho, e eu ter vindo para cá, mas nós continuamos muito unidas. E eu tinha também que encontrar meus irmãos e tudo. Então, eu estava devendo essa visita desde que terminou a fazenda. E, finalmente, eu consegui estar um pouco lá. Mas, para você ter ideia, eu amo, sou apaixonada pelo mar. Eu tomei um banho de mar, Lucas. Um. Único banho de mar. O hotel que você ficou era maravilhoso, né? Hã? O hotel que você ficou era maravilhoso, né? Uma delícia. Você tem que ir lá, viu? Quero ir. Você tem que ir lá para a Jaque. Fica assim, há uns 30 metros, 50 metros do mar. Assim. E, nossa, maravilhoso. Fui tratada como uma rainha lá. Eu amei, amei, amei. Amei esses dias. A tua energia está ótima. É, precisava. Foi uma viagem muito boa mesmo porque você está, assim, com um brilho. É. Deixei as crianças com a minha mãe. Criança não, né? Porque eu tenho dois adolescências. Mas, eu os deixei com a minha mãe e fui lá. Fui descansar. Estava precisando mesmo, né? E você estava trabalhando. Agora, eu quero saber se agora é hora de descansar ou agora é hora de acelerar ainda mais. Então. Você estava fazendo o que eu estou vendo e adorei, adorei, umas releituras de cenas de cinema. Me fala de quem foi essa ideia maravilhosa. Então, Rá, eu comecei a estudar teatro, né? Essa situação que você... É esse fato que você comentou, da gente sempre estar buscando essas coisas. Eu nunca pensei que eu iria me tornar ator. E eu sei, às vezes, como eu estou começando, é óbvio que eu não vou ter oportunidade... E ao que eu estou começando, é óbvio que eu não vou ter oportunidade de chegar numa novela das nove. Com certeza. Calma. É, calma. Por enquanto. Peraí. E eu aproveitei que eu tenho que criar conteúdo para o meu Instagram, para as minhas redes sociais, que a gente entrou nessa área de criador de conteúdo... De criador de conteúdo digital. E as pessoas gostam de consumir muito a gente. Às vezes, a gente não consegue de tanta demanda, de tanta coisa. E eu falei, por quê? Eu não vou pegar o que eu estou estudando, vou me aprimorar e ainda vou fazer o conteúdo digital para as minhas redes. E ainda vou mostrar isso para as pessoas e vou mostrar esse processo de evolução. vou mostrar... Achei fantástico. Vou mostrar esse processo de evolução. A próxima... A próxima peça... O próximo quadro que eu vou fazer, eu vou recriar da... Vou me desafiar extremamente, porque eu sou ainda uma pessoa tímida, mas eu vou me desafiar muito e vou fazer uma homenagem ao Paulo Gustavo. Ai, eu amo ele! Ele é maravilhoso e eu vou fazer... E o pessoal do teatro, todo mundo gosta dele, né? Não foi à toa que a peça de teatro dele saiu, virou filme. Foi um dos mais vendidos do Brasil. Minha Mãe é uma peça. Então, vou interpretar a Dona Hermínia. Vou me desafiar. Ai, meu Deus! Eu só quero ver! Então... Que desafio, Lucas! Ali... E a questão do ator é isso, né? Você se desconstruir, ir pra cima. E eu vou tentar, né? Porque interpretar uma mulher, sair de todo... Eu tô buscando, assim. Então, eu aproveitei essa fase de buscar conhecimento, de pegar as aulas de teatro que eu tô fazendo pra jogar como conteúdo digital aqui pra mim. O próximo vai ser esse. Eu espero que a galera goste. Eu vou recriar umas três cenas... Umas três cenas do filme. Mas todas as cenas são ótimas, né? Então... E ela é muito diferente. Quem é que vai atuar junto com você, assim? Porque você tem o Caio que atua com você. Eu coloco... A próxima... A próxima vítima da... A próxima vítima vai ser a Valzinha. A Valzinha que... Ah, Val! Tô me desafiando, sabe, Raquel? Eu acho que é isso, né? Tô muito... A história da perfeição, ela... A perfeição é um lugar inalcançável. Mas ela também... O que é alcançável é a viagem até a perfeição, que é o aperfeiçoamento, né? A gente nunca vai chegar ao grau de perfeição, porque a perfeição é a morte. É... É o fim, né? Tá tudo acabado, não precisa mais evoluir. Então, você vai trilhando o caminho do aperfeiçoamento e cada dia você vai ser melhor, porque você tá buscando aquele ideal de perfeição. Então, nem se preocupe em ser perfeito, porque ninguém o é, né? A gente não tem perfeitos, né? A gente tem pessoas em aperfeiçoamento, que é o seu caso. Um militar, um ex-militar, que viu dentro de si uma semente de artista te chamando, vem pra cá, vem pra televisão, vem pra um reality show, vem fazer teatro, né? Vem entrevistar, vem tá na rua, sabe? Vem mostrar o que você tem dentro de você. E esse é o Lucas, né? Eu acho que a gente é um pouco isso, um pouco de cada coisa. Eu acho que o militarismo trouxe pra você a questão da disciplina, o cuidado com o outro. Você me falava sempre que você tinha os seus comandados, né? E que você tinha que ser exemplo pra esses comandados. e muitas vezes os seus comandados eram pessoas mais velhas que você e você tinha que ter aquela posição ali de hierarquia, manter a sua hierarquia ali, mas, né, que poderia gerar uma espécie de, sei lá, uma timidez maior e tal, você ficar ressabiado, mas não, você tava lá. Então, acho que assim, a tua vivência no militarismo te ensinou muita coisa e construiu algo que você vai levar pra toda a vida, que vai te auxiliar nas outras aventuras que você escolher pra sua vida. Eu tenho certeza disso. E, 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 Ra, eu gostei muito da experiência também de apresentar, sabe? Foi muito legal, foi muito legal. Inclusive, eu vou fazer um novo projeto de apresentar. eu adorei entrevistar as pessoas porque fluiu muito, porque eu sou curioso, eu gosto de saber, sabe? Eu gosto de extrair as coisas da pessoa. Eu adorei. E essa é uma das características do bom entrevistador, ele ter uma curiosidade genuína. E não aquela coisa, ah, a gente vai perguntar o quê? Vamos perguntar isso, isso, isso. Não, você tem uma necessidade de saber que é sua. Então, isso é uma característica de um bom entrevistador. Você já tem isso, a curiosidade. Você faz perguntas pertinentes, rapaz. Sério? Você gostou? Você gostou da live? Eu gostei demais, eu gostei demais. Você viu que a nossa live, a live que eu participei, a sua última live, a gente estourou o tempo, né? E tinha muita coisa ainda para fazer. E a gente acabou estourando o tempo porque a conversa flui, né? E é muito bacana. E eu fiquei assim, essa conversa que a gente teve, a live tinha períodos assim, sabe? Tudo, estava tudo certinho. Vou falar, esse tempo eu vou fazer esse quadro, eu vou fazer outro quadro, vou fazer outra coisa. E aí, o que acontece? Cara, a gente foi conversando, conversando, conversando. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, a gente vai ter que correr contra o tempo aqui para pelo menos fazer uma brincadeira com a Raquel. E aí, mas foi sensacional, cara, foi muito boa, foi uma live totalmente descontraída. A primeira live que eu fiz, que eu fiz num formato assim, mais de programa, porque eu queria realmente ter essa experiência como apresentador, eu fiquei super nervoso. A sua última, que foi ainda mais contigo, apesar de eu estar, eu converso com você, não é puxar saco, eu sou puxar saco sim, da Raquel, eu sou a única pessoa que eu sou puxar saco, gente. É a única pessoa que eu sou puxar saco, desculpa. Eu não gosto de pessoa puxar saco, não gosto, mas seu eu sou. E eu fiquei muito feliz de você estar lá e assim, de tudo. E cara, eu falei tão bem essa live, foi um negócio, para mim, foi tão gostosa, sabe? Foi um programa muito bom. Mas eu fico pensando assim, você é um cara que não para, né? Quando a gente acha que você vai fazer uma coisa, você já está fazendo outra diferente, essa questão aí dos vídeos, eu achei muito bacana, achei muito bem produzido. Você tem a ajuda de alguém, você tem a direção de algum profissional, porque assim, eu acho que fluiu muito bem. Eu acho que as pessoas comentaram muito bem, eu vi os comentários nos vídeos, todo mundo te incentivando muito e eu gostei demais. Você tem essa coisa de querer tudo muito bem feito, você é meio um perfeccionista, né? Olha, eu sou um pouquinho nessa questão assim de trabalho. Quem me ajudou foi a equipe que trabalha comigo, que é o Caio e a Val, e aí teve a equipe de gravação que também trabalha comigo, mas a ideia eu fui com tudo pronto, vi na minha cabeça, aproveitei que eu iria num evento do Copacabana Palace pra aproveitar pra não fazer só um lifestyle, tipo assim, dando close e pagando de bonito. Eu falei, gente, eu quero fazer algo a mais, eu quero fazer algo diferente. E aí sempre a minha equipe que estão me apoiando nessas loucuras, sabe? Eu sou extremamente chato com eles, eu sou extremamente chato. Se eles não me amassem, eles não trabalhariam comigo sem dúvida nenhuma, mas a gente tem um laço de amizade muito grande, eles me apoiam sempre nessas doideiras, estão todas comigo, sabe? Se for pra gente parar madrugadas, a gente tá junto, sabe? Mas eu quero deixar agora, eu quero, agora que eu já trilhei o que eu quero dentro das minhas redes sociais, porque a gente sai da fazenda muito perdido, né, Raquel? Com informações, com muita coisa. A gente vai, eu acredito que você, exemplo, você foi pra fazenda com a intenção de ganhar um milhão e meio. Sim. Como você, você não queria mais visibilidade, até porque você é uma pessoa que apresentou durante anos um jornal num horário nobre, então, todos os brasileiros te conhecem. Você foi conhecer o objetivo e acabou que você não conseguiu trilhar esse objetivo, teve que trocar, mudou, saiu num momento que você não esperava e aí todo aquele reboliço, mudou muito dos teus planos e foi o que aconteceu comigo. E aí eu saí do reality assim, olha, o que você quer? Gente, olha, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal coisa. Ah, então vamos buscar aperfeiçoar isso? Vamos buscar trabalhar nisso? E aí foi que começou a surgir as coisas, mas agora dentro da minha rede social, eu quero deixar sempre coisas fixas, sabe? Sempre reforçando a imagem de ator, sempre reforçando a imagem de apresentador, que é o que eu quero seguir nesse momento para a minha vida. E esse trabalho de ator, você está fazendo com quem? Você está fazendo... Então, eu fiz algumas aulas com a Cíntia Falabella. Nossa, a Cíntia Falabella que é irmã da Débora Falabella. Da Débora. Super atriz. As duas são maravilhosas. Só que agora eu vou ter que alterar. Eu vou alterar para um professor lá do Rio de Janeiro que a gente está conversando ainda porque eu vou dar entrada no meu DRT. Que notícia ótima! Eu vou dar entrada no meu DRT. Logo, logo vou ter... Inicialmente começa com um DRT provisório, né? Sim. É o provisório de um ano. Mas eu já tenho... Eu já tenho... Já tenho trabalho o suficiente para apresentar para eles. Inicio agora no final de março eu vou participar de uma peça. Primeira peça de teatro que eu vou fazer. Depois, como eu já estou estudando já faz um mês teatro. E aí o reality show e o programa que eu fiz eles contam para tirar o DRT, sabe? É... Porque é um trabalho artístico. Conta. Porque é um trabalho artístico. Olha só. Quem sabe também não tirou a caminha. Você pode. Era só o que faltava. Não, mas eu não tenho tempo para essas coisas. Eu admiro muito você aos 23 anos super novinho mas sabe exatamente o que quer sabe exatamente onde quer ir onde quer chegar e vai lá e busca se aperfeiçoar e busca aprender eu admiro demais eu aplaudo demais porque assim eu falo sempre eu serei sempre uma atriz frustrada porque eu gosto eu adoro teatro sempre amei teatro fiz teatro na minha adolescência mas não foi uma coisa que eu segui eu não acreditei que eu poderia chegar lá eu não acreditei que eu poderia me tornar uma atriz profissional e viver da minha arte eu não apostei nisso entendeu então eu fui para outro caminho lógico fui muito feliz nos caminhos que eu também trilhei mas sempre falo eu vou ser sempre uma atriz frustrada porque eu amo teatro eu amo as artes cênicas e eu vou amar te ver no teatro eu vou estar lá na primeira fila te aplaudindo sabe porque eu admiro muito essa força que você tem eu acho isso inspirador você se reconhecer pequeno e dizer assim eu preciso aprender você não chega com arrogância de quem eu sou conhecido eu vou impor aqui a minha presença não você está se preparando você está estudando você está trilhando o seu caminho eu acho muito bacana Lucas muito bacana e eu quero te ver aí eu quero te aplaudir eu quero ver você super aplaudido e cada dia melhor porque é isso na vida da gente a gente tem que persistir alguns caminhos que a gente quer trilhar você não está hoje numa novela das nove mas amanhã pode estar Lucas trabalhando trabalhando e assim você falou que você vai ser uma uma atriz frustrada por não ter conseguido e a realidade da vida né Raquel às vezes a vida ela a vida ela impõe e ela a gente às vezes deixa de realizar sonhos para ir para a realidade para ir para a realidade das coisas e assim exemplo eu também queria às vezes a gente sonha quando a criança é de ser cantor em ser ator eu acho que é todo sonho de ser famoso é sonho de criança gente é porque o primeiro contato com uma das primeiras profissões é a gente ligar para mim foi ligar a tv e ver o pessoal interpretando o pessoal conhecendo é conhecido e aí a vida vem te traz outra realidade que você tem que ralar que você tem que você tem que trabalhar muito assim como eu já trabalhei como faxineiro serviços gerais caixa em farmácia porque a vida é outra coisa né você tem que batalhar para conseguir comer se alimentar você assim como eu você também veio de origem simples humilde então a gente sabe que quando bate água na bunda a realidade da vida é outra e às vezes a gente deixa o sonho de lado por conta das coisas né é mas você está podendo retomar o seu sonho de infância agora e aí eu queria perguntar para você qual é o maior desafio assim de para você que existe na arte de interpretar o que é mais complicado sua visão olha o que está sendo mais complicado para mim é a timidez eu estou sendo eu achei que eu ia ser um pouco mais ia fluir mais mas eu acho que não tem como não falar do militarismo o militarismo ele trouxe para mim uma seriedade muito grande ele trouxe uma formalidade muito grande e que você tem que se enquadrar num padrãozinho ali porque quanto mais padrão você for melhor você é e já no teatro é algo totalmente diferente você tem que se libertar se desconstruir é viver entrar numa coisa numa coisa num personagem que é totalmente que você tem que criar aquilo que você tem que se esperar que não é você né então é o ator ele empresta o corpo para outras vidas né para outras pessoas personas e vive outras vidas através da sua arte né e eu fiquei muito feliz que no reality eu tive contato com o André o André foi uma das inspirações também eu ficava como ele usava o corpo dele como ele fez algumas coisas para interpretou lá para a gente eram coisas simples mas a expressão facial ele mudava gesticulação a expressão corporal dele mudava então eu ficava eu ficava assim fascinado naquilo e eu quero o André é uma grande inspiração né a gente teve o privilégio de conviver com um dos grandes atores pelo menos da minha geração ele é um dos grandes atores da minha geração é o André e a gente teve esse privilégio de estar lado a lado com ele trocando várias ideias com o André e ele é uma pessoa generosa né de ensinar de passar um pouco do que ele tem da arte dele né do carinho que ele tem ele é muito de conseguir compartilhar tudo isso né essa riqueza que ele tem e você viu que a gente viu ele lá no Rio? Então parece que nossa nem que vocês tivessem combinado vocês não teriam se encontrado daquele jeito na rua a gente eu e a Jack no táxi eu estava no banco da frente eu olhei atravessando o sinal assim ele com uma camiseta do Flamengo um boné bem fechado estava com uma regata aí eu reconheci através da tatuagem porque a gente se torna um familiar porque o laço que a gente cria com a pessoa né então a gente conhece todas as características é e aí a gente viu aí eu comecei a gritar a gente já saiu desesperado já abraçando ele porque depois cada um segue sua vida né apesar da mim da Jaqueline tá muito próxima a gente tá todo dia junto porque é namorado né mas cada um vai seguindo sua vida vai é um carinho imenso que a gente tem um pelo outro mas o trabalho tira muita energia da gente né é o trabalho consome muito é isso que assim eu vejo que os fãs eles perguntam muito por nós quatro juntos né e aí eu falo sempre né gente cada um de nós está numa fase da vida principalmente a gente que deixa o reality tá naquela fase de aproveitar também os frutos da aparição no reality da participação no reality e assim é agora ou nunca tem que correr mesmo tem que correr atrás cada um no seu corre e o corre do André lá no Rio né e o nosso corre o seu era em Curitiba agora em São Paulo né o meu também a gente que tá aqui pertinho um do outro né a gente pouco se vê né muito menos do que a gente gostaria mas é isso gente é difícil a gente juntar novamente e por isso que eu não sei se você se lembra Lucas quando a gente tava naqueles momentos bem prosaicos nossos do nosso grupo ali do nosso pôr do sol que às vezes você ia fazer um bolo sinto viu eu sinto falta da gente da gente da gente da gente porque a gente criou eu acho que a gente criou ali dentro uma bolha um paraíso e assim se eu esquecer de todas as pessoas não todas não vou dizer 100% não teve pessoas até fora do nosso grupo que eu tenho contato até hoje são pessoas que eu tenho um carinho grande o WL tem o Shai tem a Kali eu tenho outras pessoas tem a Alicia X são pessoas que realmente eu sinto uma uma afeição grande por eles mas eu digo assim se fosse se o 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 é um paraíso porque sabe aquele dia a dia da gente da gente acordar e tá lá com os bichos e você me ajudava muito também e a gente fazer o café e a gente fazer o nosso café você ia lá fazia o chá o o o chazinho a gente pegava cortava ia cortava o bolo fazia o bolo e aí levava lá pra casinha nossa esse era um momento assim momento tão bom sabe o sentimento era tão gostoso a gente levava o cobertor e aí nossa era muito bom isso você lembra eu dizia assim Lucas eu falava assim você fazendo bolo eu te ajudando sei lá e eu falava assim toda a gente cortava o bolo ia lá pra casinha e tal e eu falava assim gente a gente vai sentir muita saudade desse momento porque era um momento assim tão simples né fazer um bolo estar com amigos debaixo do cobertor conversando bobagem qualquer coisa lindo a gente já tava assim às vezes chegava isso que chegava dia que a gente esgotava os assuntos não era verdade lembra das histórias de terror? sim a gente esgotava e a gente brincando o André com medo das histórias de terror meu Deus o André tinha medo das histórias de terror eu acho que que trouxe eu gosto de lembrar desses momentos bons sabe é só isso que eu me lembro eu acho que o que minha mente fez assim eu acho que ela tem pra se proteger sabe minha mente simplesmente apagou todo o resto e ficou só aquela casinha na árvore e a gente a casinha na árvore o bolo os animais e a gente e eu acho que isso foi tão importante pra minha vida pra minha vida pessoal fora que o programa em si ele foi muito bom pras nossas vidas profissionais claro mas falando da minha vida pessoal apesar de eu estar longe dos meus filhos longe da minha família eu eu acho que a gente fez uma conexão tão verdadeira e que me fez tão bem Lucas tão bem que apesar de tudo que me aconteceu eu foco sempre nisso eu foco em vocês eu lembro de você eu lembro da Jaque eu lembro do André eu lembro da Kali e aí e aí eu fico feliz quando eu me lembro dos nossos momentos quando eu me lembro das nossas risadas da nossa cumplicidade da nossa amizade e quando eu sei que aqui fora a gente ainda tem esse sentimento de amizade a gente torce um pelo outro e a gente fica feliz vendo um ao outro vendo a vitória do outro eu acompanho o insta o seu insta eu acompanho o insta da Jaque e eu vejo todas as fotos de vocês e vocês no copa e ela nas capas de revista e você fazendo suas cenas e eu fico tão feliz como se fosse comigo mesma entendeu? é como se vocês fossem uma extensão de mim então isso a gente tem muito pouco disso na vida e eu me orgulho muito de vocês e assim não mexe com meus filhos que eu viro bom onça não mexe com meus filhos que eu viro onça mas assim eu acho que isso é uma raridade encontrar isso na vida e a gente encontrou isso num programa de televisão num reality show então eu acho que nós somos vencedores também a gente não ganhou um milhão e meio mas nós somos vencedores também Luquinha não chegamos nem perto do um milhão e meio você estava perto e desistiu bichinho nós chegamos nem perto não você chegou perto não nós chegamos mas assim tivemos tivemos a nossa fizemos escolhas e ou ou fomos levados a escolhas e nem sempre é sobre ganhar né nem sempre eu lembro que o André falava muito isso também no começo falava assim eu não estou aqui por um milhão e meio eu estava por um milhão e meio mas o André falava assim nem tudo é sobre um milhão e meio eu também acho que nem tudo vale um milhão e meio aliás poucas coisas eu acho que valem um milhão e meio eu confesso pra você que eu não estava muito eu não falava muito sobre o prêmio né eu estava focado mesmo eu queria eu queria reconstruir minha vida eu só queria ter essa oportunidade que eu estou tendo sabe e que bacana né que você disse sim né pra o programa porque as vezes assim as pessoas não enxergam a oportunidade passando diante dos olhos né eu estava quase pra dizer um não né e aí eu sabe no finzinho eu falei não eu vou aceitar mas as vezes acontece isso que a vida te mostra uma grande oportunidade diante dos seus olhos né uma grande vivência que vai te abrir portas mais adiante e e a gente por medo a gente diz não né só por medo eu eu gosto muito de um filme e eu falo as vezes eu falo sobre isso um filme chamado Sim Senhor que é com o Jim Carrey e é um cara muito mal humorado de mal com a vida é não tem amigos é ninguém gosta dele porque é um cara que pra tudo ele diz não ele fecha a porta pra todas as oportunidades na vida dele e aí ele é chamado convidado por um amigo pra pra uma palestra lá e ele conhece um cara que fala pra ele que o bom da vida é dizer sim pra tudo e aí acontece uma mágica lá que ele não consegue mais dizer não e aí tudo ele diz sim e a vida dele começa a mudar lógico ele entra em várias situações desastrosas mas no fim a vida começa a mudar e tem uma frase que eu gosto muito que fala a vida muda na proporção da sua coragem então as vezes é preciso ter coragem de dizer sim eu até recomendo aí pra quem tá acompanhando a gente esse filme que eu acho barato e eu acho que a gente teve essa coragem de dizer sim de se expor nacionalmente pra milhões de brasileiros né o que que você mais ficava falando da fazenda Lucas o que que mais te deixava assim meio acabrunhado envergonhado assim você pensava o tempo todo que você tava sendo filmado tinha alguma coisa que você não queria que fosse filmada ah eu a partir do momento que a gente vai entra se se conecta ali naquele ambiente você esquece né Raquel esquece de tudo começa a seguir uma vida normal como se não nada tivesse acontecendo eu não tinha problema nenhum inclusive eu adorava macetar o povo nas dinâmicas adorava falava nossa até vou cuidar aqui que eu tô me passando demais adorava o povo merecia o povo merecia ser macetado sim aquele povo merecia eu adorava foi sensacional e aí e aí mas não tinha nenhum nenhum um problema assim eu fui muito aberto sabe e e diferente de você eu não fiquei na dúvida é eu não fiquei na dúvida eu tenho que eu tenho que aproveitar a sua oportunidade chegou um momento sabe eu fui assim chegou um momento minha vida vai minha vida vai vai transformar porque as pessoas vão ter oportunidade por mais que eu não ganhe o programa eu seja eliminado as pessoas vão me conhecer e por isso que eu fiquei tanto naquele naquela naquela agonia de ir embora na primeira semana aquela agonia foi um sentimento por isso não foi à toa que eu não curtia o meu carnaval não fiz nada porque eu tava pagando as promessas que eu tinha feito lá nessa primeira roça e eu gosto muito de ter esse ser fiel sabe a isso muito bem promete essa dívida né prometeu tem que cumprir mesmo e agora que acabou o carnaval e o ano está começando o que você pretende fazer então agora eu vou iniciar um novo projeto como apresentador né eu encerrei o ciclo lá encerrei o ciclo daquele projeto que eu fiz que foi maravilhoso foi graças a Deus um sucesso vou iniciar um novo projeto como apresentador depois no direct eu te dou uns spoilers assim ali vai ser super legal engraçado que as pessoas ficam perguntando né mas gente o trabalho da gente parte do sucesso do nosso trabalho é não revelar coisas antes do tempo então a gente não pode falar de algumas coisas que estão em encaminhamento pra não atrapalhar o processo entendeu mas a gente sabe que a gente por exemplo o Lucas a gente sabe que ele está envolvido em projetos com com teatro e que ele vai dar continuidade a isso com apresentação que é isso que ele gosta o resto gente cada coisa é seu tempo eu perguntei assim meu pra saber o que ele podia falar mas eu eu entendo assim que tem coisas que a gente não pode adiantar tá gente é isso mas que tem coisa boa pra chegar aí tem muita coisa pra chegar aí relacionado a apresentador e aí sobre ator já dei um spoiler tô correndo atrás do meu DRT né tô estudando bastante é quero quero ver se eu consigo alguma oportunidade com um ator tô batalhando tô estudando bastante me capacitando e esses são os dois principais focos na vida quero continuar muito como criador de conteúdos comunicando com o meu público mas esses são os dois esses são os três principais focos da minha vida profissional claro que tem projetos da vida pessoal né a gente quer ficar próximo tem muitos projetos da vida pessoal é você vai mudar de vez aqui pra São Paulo? vou 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 a mamãe do Lucas vai ficar tendo que comemorar a mamãe do Lucas vou e quando é que a gente vai sair junto todo mundo ó o Lucas Selfie eu tô devendo o Lucas Selfie é uma noite no karaokê na verdade ele ele me cobrou duas vezes isso e da última vez que a gente falou aí eu tive que assumir publicamente que a gente vai fazer essa parada aí no karaokê eu quero saber se você e Jaqueline topam também com certeza com certeza com certeza imagina a gente tudo junto no karaokê ela tá escutando vem aqui amor vem aceitar o convite amiga foi eu que fiz sua safada sua safada o Lucas Selfie desde que eu saí da fazenda que ele me chama pra esse bendito dentro do karaokê vamos vamos lá cantar quem canta seus males espampas não você não vai cantar você vai encantar minha filha porque com a voz dessa a gente vai zoar eu acho que eu Buquinha o Lucas Selfie acho que a gente o Daniel Adjuto que é um amigo meu jornalista da ele tem ele e tal vai tá lá também já falou que ia também a gente vai reunir uma galera boa a gente vai passar vergonha você não você vai ser aplaudida de pé minha filha porque você tem uma voz que é uma voz que é uma voz que é uma voz que é uma voz que eu te amo né tava deixando vocês dois conversar que a gente chegou agora e a pouco em casa tava resolvendo uns B.O.s ali da vida de adulto pois é aqui a nossa vida de adulto é muito sofrida cadê Jaqueline o povo cadê Jaqueline minha vida de adulto tem as produções é vida de semana de todo jeito é babada amiga é 10 em 1 é 10 em 1 né e você tem um gás né bichinha eu tô vendo assim você nossa senhora eu só de olhar já me canso porque Jaqueline tá aí de novo meu Deus eu tô cansada amiga e ela sabe e ela faz e ela faz ela acontece e que fantasia foi aquela menina no Dubai do Popa você gostou? que era inspirada em que? é de alienígena terrestre aham é que o tema era alienígena essas coisinhas de outros planetas foi muito ela entrega né Raquel nossa senhora ela entrega maquiagem perfeita como é nossa ficou muito linda amiga eu gostei muito nossa ficou muito linda nem imaginei pro primeiro baile tá bom no próximo me aguardem que vai ser dois looks eita eita vamos ver vamos aguardar essa menina aí de carnaval ai eu gosto minha escola perdeu nossa fiquei tão triste mas isso faz parte todo ano todo ano é uma chance nova olha aqui ela querendo comer na live comer você é uvo na nada de codó né não você tá com a Raquel tirando azar que mãe eu vou pedir com a Raquel tirando a calcinha do regumes ai isso daqui não é raro chocolate olha que delícia amor a gente já é de casa é ela já me viu com a mela na cara né chorando rindo chorando todo jeito a gente já é de casa nós temos íntimos né meus caras amor a gente é assim é o povo viu a gente sem maquiagem o povo viu a gente descaminhada o povo não faz o que fazer a Raquel nem fez o povo não faz o quadradinho mas eu vou ensinar ela a fazer o quadradinho pois é menina eu tenho que eu tenho até isso eu tenho que fazer eu tenho que aprender eu consegui fazer a dança da Ivete sabe eu adorei eu adorei eu quero que você me ensinei aquela da parede assim te põe a mão na parede ai vamos fazer um fica forte a gente podia se viajar né amor a gente vai então aconteceu um problema aconteceu um problema no meu passaporte agora mas a gente a Jaque vai pra Paris eu talvez eu vá também uau que legal a gente vai pra Milão e depois Paris boa a gente vai a gente vai namorar e também trabalhar trabalhar boa muito bem muito bem mas namorar que trabalhar por favor claro né qualquer escapadinha tá valendo oi que isso eu falei ela tá falando besteira não eu falei mesmo qualquer escapadinha tá valendo do trabalho tá valendo tá valendo tá valendo tem que aproveitar mesmo principalmente se tiver em Paris principalmente em Paris não é qualquer lugar que isso é Paris elas que vão por favor visitem as catacumbas por mim tá você já conhece bastante pra lá eu passei um mês em Paris mas eu fui você é muito fina mas eu fui com meus filhos na época eles eram pequenininhos não tinha 4 eu tinha 5 anos mas vai ainda né é maravilhoso gente a gente vai levar o Bernardo também a gente vai levar o Bernardo também é? o Bernardo vai também? vai o Bernardo o filhinho futuro ou o Betelinho? vai na barriga da Jaque já tô gostando tô gostando é mentira a gente só tá criando fanfic só a gente tá criando fanfic tá criando nada deixa eu falar a verdade que ele vai ter é? tá já chegando esse Bernardo aí hein? ah gente olha meu olha o Daniel tá babado eu já falei pra ele tá babado tá babado se continuar assim vai nascer no final do ano eita gota aproveita aproveita que vida de solteira é melhor me aguenta esse homem vai ter que me aguentar até os meus últimos dias de vida tá vendo Luquinha? tem escapatória não tem mozão pra cá mozão pra lá quem queria né Raquel? então assim tá mais que combinado o nosso karaokê eu não sei o dia né preciso pra falar com com selfie pra gente marcar esse dia logo pra gente fazer isso aí e independente disso a gente vai marcando as nossas programações nós três né? perfeito vamos a gente podia sair pra jantar fazer alguma coisa antes da gente viajar bora 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 eu agora eu tô aqui eu tava com viagem marcada eu já fiz minha viagem mas já tô aqui tô em samba domingo você tá de boa? tô de boas a gente podia fazer alguma coisa né amor? domingo com a Raquel claro eu vou passar alguma coisa então domingo aqui de mante de mante queijos e vinhos opa opa olha olha aqui veio até fogos aqui pra ir efeitos especiais epa nossa que modé eu não fiz nada foi o Insta tá o Insta é o Insta eu vou arranjar um aparelho daqui pra lá vou arranjar o namorado aqui pra lá vamos ficar de bela pra vocês eu apoio a gente precisa fazer um namoro e se empurrar que é o Chorazide nossa você vai ver as perguntas eu já vou preparar já tem um novo programa pra você namoro na internet ai ó eu vocês dois vocês podiam fazer um programa juntos pra unir pessoas unir os tímidos calma aí ó ela já tá você já tá o spoiler eu ia te dar no eu ia te dar no direct se já te vinha hoje mulher tu sério que tem a ver com isso? tu tá vendo o futuro bem caramba não nem falou nada tá vendo? olha lá olha aí ô Glória ô Glória vai dar certo o negócio amém então vamos vamos combinar domingo a gente faz alguma coisa a gente tá morrendo de saudade de você eu tô morrendo de saudade de você beleza eu também tô morrendo de saudade de você agora que eu vou gravar o que dá volta nem que seja um café da manhã a gente pode marcar também um café da manhã o que vocês acham? nossa você merece né top né a gente merece né é escudiu vim por essa banda tem um lugar aqui que tem um café da manhã maravilhoso aqui eu levo vocês lá de boa vamos fazer então pode sair um café da manhã pra lembrar o nosso vocês que sabem vocês que sabem eu tô só falar tá bom vamos combinar eu tô de boa vamos combinar no direct vamos combinar umas 10 horas no domingo 9, 10 que dá tempo da gente chegar lá e pegar ela sim arrasou combinado tem um monte de tem um monte de testemunha aqui viu? se você quiser comer feijoada sábado também não 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 sou de de almoçar você sabe né eu pulo almoço eu pulo almoço esqueci eu pulo almoço nossa menina tô comendo tanta besteira que é tô engordando porque minha filha você é samba né o que é aquilo hein Jack foi é muito cansativa essa rotina de quem trabalha no carnaval como você diante das câmeras é um pouco mas quando acaba a gente sente saudade porque é muito pouco né tipo assim é dias intenso por conta de várias coisas que acontecem por trás mas no dia em si não é cansativo porque a gente passa na avenida muito rápido é porque é tanta emoção é tanta emoção que você fica meu Deus tudo isso vai durar tão pouquinho tipo é muito rápido a gente passando ali é uma hora que o pessoal assiste em casa mas é 15, 20 minutos que a gente passa na avenida nossa escola a preparação né a preparação pra isso é bem antes do carnaval muito grande eu começo pra me preparar em outubro em outubro você já começa o que que tem em outubro é a definição das fantasias o que que um pouco antes de outubro já começa a escolher o enredo quando começa quando escolhe o enredo da escola aí tem vários ensaios porque são várias pessoas que escrevem né vários músicos e aí tem votos pra escolher aí em cima do enredo é o que o carnavalesco decide sobre também o carnaval ou às vezes já tem o tema pra formar o enredo depende muito de como é a junção da escola né como eles definem e aí depois que tem o enredo aí já começam vários ensaios né porque as alas são muito importantes né e aí as notas por exemplo eu sou lusa eu não dou nota pra escola mas eu desponto por exemplo se eu estiver desfilando na avenida e eu bater num carro ou invadir a ala da frente ou de trás eu faço a escola perder nota aí e é muito importante a gente prestar atenção em vários detalhes então ali no dia às vezes tem os fotógrafos a gente não pode parar ali na hora de passar na avenida pros fotógrafos a gente tem que deixar eles tirando as fotos porque a qualquer momento que se ela estiver andando a escola e você não prestar atenção e bater em alguma das alas invadir alguma das alas e os jurados perceber ou tirar fotos ou coisa assim aí desconta muito a fantasia que vocês usam o traje que vocês usam ele é definido por vocês ou pela escola? é o carnavalesco que desenha aí a gente pode também fazer algum ajuste ou outro modificar mas tem que estar bem parecido com a proposta do que ele propõe porque às vezes você vem na frente de uma ala na frente de um carro e a sua fantasia remete àquilo que você está na frente por exemplo esse ano eu vim como guerreira da vila na fantasia da vila maria eu vim na frente com as fascistas e atrás as saias delas eram parecidas com as minhas então não poderia modificar tanto a fantasia e aí na outra eu vim representando mais o amor da escola então já teve alguma eu disse uma vez já que você não gostou da fantasia que você falou nossa o que eu estou fazendo com essa fantasia aqui não tem nada a ver comigo não gostei não estou me sentindo bem já teve alguma alguma situação assim esse ano foi o ano que eu passei mais estresse com a fantasia passei muito estresse porque nossa foi para arrumar aí mandou coisa que não era para colocar na fantasia aí as fotos já estavam prontas aí os ajustes foram feitos errados esses estresses assim aí o material que era para estar de um jeito e aí a entrega foi de outro tipo mais inferior aí é tudo que a gente tem que colocar na ponta do lápis tem que ter uma paciência porque você espera uma coisa e acaba chegando outra aí você tem que fazer com aquilo lá mesmo tudo bem que esse ano foi tudo muito corrido por conta que eu estava na fazenda mas a pessoa propõe a fazer algo e aí depois não entrega aquilo que você esperava dá uma dor de cabeça na equipe na gente babado e como é que você se preparou assim porque como a gente viu é muito corre-corre e você tem tem múltiplos compromissos você estava fazendo capa para a revista você estava dando entrevista em emissoras você estava fazendo os seus jobs também e aí como é que você fica inteiro para estar tão presente e para sambar tão bem e para estar tão inteiro ali na escola nos dias do carnaval você faz algum ritual de alimentação de esporte você tem algum acompanhamento ai amiga eu tive que rir porque é tudo ai nossa menina esse ano olha eu não tive nada de preparação porque a gente viajou muito então tipo eu comecei a focar na academia dois, três dias parei eu estava indo para a academia a cada 15 dias então eu dei mais atenção em fazer as aulas mesmo às vezes uma massagem ou outra e comer eu estava comendo muito errado comendo pouco ai tinha dia que eu não tomava café da manhã e só aguçava e ia comer de tardezinha ai tinha hora que sentia fome tinha hora que ia comer e não conseguia comer muito então eu acho que eu não consegui me alimentar como eu queria graças a Deus que eu não fiquei doente é Deus mesmo eu não fiquei doente assim os outros anos eu me preparei muito fiz muita academia fiz muita dieta e esse ano eu não fiz nada e no final deu certo porque esse ano eu estava mais magra na avenida do que o ano passado pois é eu queria saber que alimentação é essa para ficar com esse corpo e com essa disposição pelo amor de Deus humilhando é estresse foi estresse porque lá dentro eu já estava emagrecendo depois que o Lucas saiu um pouco comecei a comer bem menos ai quando eu saí eu acho que eu tive um choque de realidade com os horários sabe ai tinha dia que eu acordava né a minha mãe falava vai comer você não comeu nada hoje eu não sentia nada e ai o meu o meu corpo ele como eu trabalho muito ele absorve tudo muito e ai eu não estava só indo a energia embora eu não estava comendo eu estava comendo eu estava comendo emagrecimento eu devo estar pesando 61 quilos 60 está bem magrinha bem magra está magrinha foi bom que eu comia de tudo né tipo assim quando eu estava com fome eu comia de tudo mas não muito faz essa menina se alimentar viu Lucas estou comendo estou dando bastante comida para ela agora estou comendo eu soube que Geni está fazendo uns pratos especiais para Lucas é verdade isso e só ele que ganha agora ela voltou para a cidade dela é mas eu aproveitei eu aproveitei bastante você aproveitei bastante a comida da sogra aproveitei a bateria riada e a gente doido para voltar doido para conversar com vocês e não consegui já já estamos já terminando essa live mais de uma hora aqui conversando com o Lucas e ai no finalzinho da live chegou a Jaqueline também é e ai já chamei gente chamei o Lucas aqui que eles estão com o mesmo celular tá bom e é isso eu quero agradecer a vocês que é que vieram né para a live que participaram da live e acompanharam nossa entrevista aqui com o Lucas e a Jaque quero ver vocês três juntos de novo chama eles de novo já chamei Jaqueline é o Lucas não está conseguindo subir deixa eu ver se eu chamo a Jaque aqui Lucas Lucas Souza convidar vou ver se ele consegue voltar gente chamar a Jaque também Jaqueline com dois L's claro já chamei aqui tá mas só para dizer que a gente já estava encerrando mesmo o nosso bate-papo aqui e tô agradecendo aqui a presença de vocês é o Marcos Dantas lá de Campina Grande Raquel My Pride não conseguia não conseguiu acompanhar ai meu amor é que eu acho que você chegou um pouquinho mais tarde a Sandra tá aqui Sandra Custódio a linda Mariette Fernandes F25 alô pra Fortaleza Adriana Miller Oi lindona manda um abraço um abraço pra você Miller Elza Elza Oi Oi Elza Oi pra Tauá Bahia gente Barros Francilene chegou agora gente muito obrigada pela participação de vocês foi muito bom fazia muito tempo que eu não fazia uma live aqui no nosso Insta né tô fazendo muita live na outra rede né não sei se eu posso dizer o nome se eu disser o nome eu acho que eu sou desconectada mas eu tava fazendo minhas lives mais na outra rede mas hoje a gente teve a presença ilustre dos meus queridos Lucas Souza e Jaqueline e estava por aqui a gente pôde conversar um pouquinho o Lucas contou um pouco dos planos dele dos projetos dele pra esse ano que envolvem aí também além da apresentação coisa que ele já tava fazendo começou a fazer no final do ano passado ele também vai estar vai seguir nos cursos de teatro já tá tirando o DRT dele e esperando aí ser chamado pra algum trabalho no teatro pretendo estrear uma peça ainda no próximo semestre e a gente vai querer acompanhar essa nova trajetória do Lucas tô doida pra ver até falei pra ele né quero estar lá na primeira fila pra aplaudi-lo porque eu eu aplaudo pessoas que que tem coragem de tentar o novo de sabe de evoluir de buscar um caminho né um caminho diferente pras suas vidas e eu acho que o Lucas é um menino muito corajoso e que sempre aposta nos sonhos dele eu acho isso muito é inspirador então eu eu vou estar lá quando ele estrear na sua peça eu vou fazer de tudo pra estar no teatro pra acompanhar o trabalho do Lucas e a Jaque falou muito do como foi a participação dela no no carnaval desse ano é dos preparativos né todos preparativos começam ainda em outubro a gente não não faz nem ideia né a gente acha que sei lá algumas semanas antes do carnaval a pessoa lá faz sua fantasia entra samba e acabou não é assim não a Jaque explicou pra gente que as tudo começa em outubro né ainda com a escolha do samba enredo com a escolha das fantasias os temas das fantasias e a Jaque tava explicando isso pra gente quando infelizmente a gente assim meu celular é que acabou perdendo a bateria eu caí aqui mas eu agradeço a todos vocês por participarem Ricardo Lacerda de Uberaba queria receber um abraço Daiane Vitória 20 Daiane Vitória 20 um abraço pra você meu amor e um beijo também um beijo pra Santa Bárbara do Oeste olha Leny Alves manda corações Jaque entregou demais ô bichinha Miss Momentos ô bichinha pra ter energia tem mesmo aquela ali não para gente a bichinha tem energia eu queria roubar pelo menos 220 volts dela mãe te amo Richaely Ruani um beijo minha fada querida Dani Trindade lindas te amo um abraço um abraço um abraço um abraço virtual ai entrou um italiano aqui no meio da gente que bom gente que bom estar com vocês eu eu fico muito feliz por a gente ter se encontrado novamente e vamos fazer sempre isso tá vamos nos nos encontrar nesses nesses eventos tá bom um beijo pra todos beijo gigante pra vocês uma boa noite de quinta-feira e até amanhã sextando comigo também beijo amores e aí e aí